5, 4, 3, 2, 1 Às vezes ele nos chama pro secreto Às vezes ele nos quer sem ninguém por perto Às vezes quando queremos nos ajuntar Ele nos chama pra dançar A sós com ele Talvez no vale da morte Talvez no meio do deserto E lá ele é quem guia os nossos pés Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado Ele me tirou pra dançar E eu fui E eu vi que eu não estava mais sozinha Eu dançava no vale com o meu amado Teu amor por mim Teu amor por mim, Deus Estão apaixonados? Apaixonados? Tem fim, não O teu amor por mim Teu amor por mim, Deus Teu amor por mim Não tem fim, não tem fim, não Nenhuma montanha é tão alto Nenhuma montanha é tão alto Nenhum vale tão profundo Nenhum rio é tão largo quanto Nenhum rio é tão largo quanto Teu amor por mim, Deus Teu amor por mim, Deus Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Quarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Papai bobão É Eu duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Peraí Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar Ela é perfeita Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um ano É a nossa família Coisa mais linda Que meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Ah, Pumba Eu já sou o filhotinho É a carinha do papai Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Eu estarei com você Em todos os espaços que der A vida é boa do lado Direito da rua A casa que tem Mas flores é dela Mas flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenho Enquanto desenho Enquanto desenho Por um instante Por um instante minha vida Que a vida é boa com você 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 Que a vida é boa do lado Direito da rua Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você você que a vida é boa com você que a vida é boa por um instante minha vida se fez mais bonita quando você chega ela não tá linda primeiro ela tá sempre linda eu te amo pai eu prometo pode contar comigo sempre vai ser meu melhor amigo pra sempre não vai? eu vim despertar as coisas da alma eu só queria mais mil anos pra viver seu primeiro ano outra vez quem é a poderosa? lembro das primeiras vezes seu primeiro sorriso pra mim te vi descobrir o mundo e um pescar de olhos te vi crescer meu pedacinho de céu eu vejo Deus em você cada dia eu te amo mais que gostosura tempo que eu nem vi passar tempo vai com calma que todo tempo é pouco o tempo vale ouro com certeza é uma princesa como poderia ser tão linda e não ser uma princesa as coisas da alma eu só queria mais mil anos pra viver seu primeiro ano outra vez de todas as coisas que eu fiz bem na vida você é a mais bonita você é a mais bonita tempo que eu nem vi passar tempo vai com calma que todo tempo é pouco o tempo vale ouro com você eu vim despertar as coisas da alma eu só queria mais mil anos pra viver seu primeiro ano outra vez eu conseguirei meio... Tchau, tchau.